Olha só essa situação, um vigilante foi baleado e teve a arma roubada neste domingo lá no Mauazinho, bairro da zona sul de Manaus. A Bárbara Mitoso é quem traz os detalhes pra gente. Bárbara. De acordo com a polícia, o vigilante Raimundo Garcia Jordão Filho, de 51 anos, foi surpreendido por volta das 11 horas da manhã deste domingo por dois homens não identificados que entraram pelos fundos do terreno da usina termoelétrica localizada no bairro Mauazinho. O vigilante teve o revólver calibre .38 roubado e durante a fuga dos dois criminosos, ele foi atingido com um tiro no braço direito. Quando avistamos eles já estavam do outro lado do leito do rio, trocaram o tiro e se evadiram na mata. Subimos por aqui, por um barrancão aqui, atrás da usina, quando eles fugiram, saí o capitão ali. Até o fim da tarde de domingo, ninguém foi preso. Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas informações. Você vê aí o esforço do policial, né? A gente espera aí que realmente essas pessoas envolvidas nesse crime possam ser presas. O corpo de uma mulher, identificada como Pamela Palheta Barbosa, de 25 anos de idade, foi encontrado neste sábado em um ramal lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima estava com as mãos amarradas e foi encontrada por moradores. Segundo testemunhas, na noite anterior, ela foi vista bebendo na companhia de dois homens e uma criança. Essa mulher foi executada com três disparos de pistola, nas costas, no braço direito e também na perna direita. Ela teve ainda as costas riscadas por uma arma branca. E foi enterrado neste sábado o corpo do motorista de aplicativo Mário Jorge Oliveira da Silva, de 48 anos de idade. Ele foi baleado na cabeça durante um assalto na última quarta-feira. O tempo fechado indicava que não era um qualquer sábado. Com buzinas, fitas pretas, frases e em cortejo, motoristas que captam clientes por empresas de aplicativos manifestaram sentimentos de solidariedade e revolta. Ao mesmo tempo que pediram justiça para mais este crime contra a categoria. Pediram as nossas autoridades aí, tá? Que procurem a da mais segurança para essa categoria, uma categoria a qual está abandonada. Está abandonada. Só ontem tivemos três casos de roubo, dois motoristas na mala de carro. Que é isso? Até onde a gente vai parar? Mário Jorge Oliveira da Silva, de 48 anos, era o esteio da família dele. Ele estava feliz porque ele tinha conseguido uma oportunidade, por causa da chance que ele teve de conseguir trabalhar, porque é um trabalho digno, né? Então, era o que ele queria e ele estava feliz pelo fato de ter conseguido uma renda para casa. Mário Jorge morreu na madrugada desta última sexta-feira no hospital João Lúcio, onde estava internado depois de ter sido baleado na cabeça. O caso aconteceu depois que a vítima aceitou uma corrida próxima ao cemitério dos índios, no bairro do Nova Cidade, na zona norte de Manaus, onde dois homens anunciaram o assalto, pegaram o celular e atiraram contra ele. No cemitério, era grande a comoção de familiares e amigos, com a história de mais uma vítima da violência, que parece não ter fim aqui em Manaus. Nós recebemos, via mensagem de aplicativo, imagens do padre Mauro Cleto, em uma confusão após se envolver em um acidente de trânsito. Isso aconteceu na noite deste sábado. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Bárbara Mitoso. Continuando nas proximidades do terminal de integração 1. O padre Mauro Cleto, da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, estava dirigindo um carro modelo picape, quando colidiu com outro veículo, onde estava uma mulher e uma criança de apenas 10 meses. Em um vídeo filmado por testemunhas, o padre aparece sendo consolado por fiéis. Segundo pessoas que testemunharam todo o acidente, o padre estava bastante alterado. Ele foi ouvido por policiais e em seguida liberado. Volto com você, Estúdio. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. A nossa equipe entrou em contato com a Arquidiocese de Manaus e nós fomos informados de que o arcebispo Dom Sérgio Castriani está no interior do estado e, ao retornar à capital, deve reunir com o padre Mauro Cleto. A Arquidiocese diz que o padre é consciente das suas ações e que ele deve responder pela infração de trânsito. O amazonense Anderson Carlos Oliveira Teles, de 24 anos, foi preso no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de gerenciar um mega esquema de falsas vendas de veículos. A prisão ocorreu no último dia 12 no distrito de Jacuarepaguá, no Rio de Janeiro. Anderson foi apresentado pela polícia na manhã deste sábado e confessou seus crimes. De acordo com a polícia, para executar os golpes, Anderson contava com a ajuda de dois compassas, Glenn Azarque Benita, de 22 anos, e Rinaldo Rabelo de Castro. Os dois foram presos em setembro. Ele foi transferido para Manaus e aqui vai responder por estelionato e associação criminosa. São 40 boletins de ocorrência até agora. Ele comprava veículos e não passava o dinheiro para as vítimas ou quando ele vendia ele não repassava o próprio veículo. Então foram registrados nas delegacias todas e nós juntamos os boletins de ocorrência. Nesse final de semana, mais de uma tonelada de pescado irregular foi apreendida no centro de Manaus. A repórter Bárbara Mitoso traz as informações para a gente. Bárbara. É isso mesmo. Toda essa apreensão aconteceu neste final de semana durante uma fiscalização da Polícia Ambiental do Amazonas. Esse total de uma tonelada e meia de pescado foi apreendida em uma embarcação no porto do centro de Manaus. Estavam entre eles pescados como Tambaqui, Aruanã e Pacu. Todos eles sem a devida documentação porque eles estão na época de defesa, inclusive. Além disso, a Polícia Ambiental também apreendeu 12 mil litros de querosene aéreo sem a devida documentação. Toda essa fiscalização faz parte da Operação Natal da Paz realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. E olha só, gente, um jacaré grande atacou e quase matou o ex-motorista da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Wilson Abildo. Foi lá no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. O Wilson participava de uma pescaria junto com a família quando foi atacado pelo jacaré. Ele foi mordido na barriga do lado esquerdo, quebrou a clavícula e o braço direito. O Wilson foi socorrido e levado ao hospital do município e aguardava transferência para um hospital de Tabatinga para ter atendimento. Que susto, hein? Vamos de foto agora com os nossos telespectadores. Muita a gente mandando para a gente no 993276649. Quem é que está com a gente aí, Flavinha? É a Joane do Jorge Teixeira com a Minnie. Que linda! Obrigada pela companhia, princesa! O sargento Ciro, Flavinha, eu encontrei com ele no final de semana fazendo matéria e o pessoal do batalhão lá do CPA Sul sempre assiste a gente. Um grande abraço, Ciro, e para todo mundo do CPA Sul, viu? Cigrid, do Tancredo Neves, também com a gente. Que sorrisão lindo! Obrigada pela companhia! Como é o nome dele? Anivelton, do Jorge Teixeira, fez uma selfie bacana com a gente. Obrigada, viu? O Cristiano, cadê ele? Da Compensa, Zona Oeste de Manaus. De boa! Obrigada, viu? Elton, o Elton, da Compensa. Também não dá muito para ver o rostinho dele, mas valeu a foto com a Bárbara habitosa aí atrás, viu? A Mileide, ela é minha diarista, viu, Flavinha? Ela assiste a gente todo dia lá no Santo Antônio. Muito obrigada, Mileide! Um grande beijo, viu? Você vai ver a seguir, começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Agora em Manaus são 6 horas e 34 minutos. A gente volta já já!